Seguinte, Personas, mais uma indicação de trailer, mais uma indicação de trailer, mais uma indicação de jogo, vou dar uma analisada rápida, esse trailer não tem muita coisa para analisar porque ele não mostra muita coisa, mas vamos direto para o trailer aqui que vocês vão entender. Amém. Galera, vamos lá. Marissa Marcel era uma estrela de filmes, uma artista cinematográfica. Ela fez três filmes, aqui está os três filmes que ela fez, tem esse Ambrósio, esse filme aqui é Ambrósio, a visão mais tentadora desde Eva. Tem o Minsky, ela inspirou o seu trabalho, o trabalho dele, e agora She's Making a Killing, e agora ela está... não sei exatamente como traduzir isso aqui, para falar a verdade. E esse Two of Everything, dois de tudo. Então, esse jogo se trata de Marissa Marcel, que é essa atriz, e os três filmes que ela fez. Mas nenhum dos filmes foi lançado, nenhum dos três filmes que ela fez, jamais foi lançado, nem em DVD, nem no cinema, nem em plataformas de streaming. E Marissa Marcel desapareceu. Aí você vai me dizer assim... Mas peraí, o trailer é só isso? Por que você está trazendo esse trailer para cá, e que tipo de análise dá para fazer? Vamos lá. Dirigido por Sam Berlow. Olha os dois jogos que esse camarada... os três jogos que esse camarada trabalhou. Ele trabalhou em Her Story. Acho que vocês já ouviram falar desse jogo aqui, ele inclusive foi bem premiado. Esse Her Story são vários vídeos de... Acho que é MPEG, ou MP4. E você vai ouvindo o que a menina está dizendo nas entrevistas, e você tem que tentar entender o que está acontecendo no jogo. Telling Lies não teve uma recepção muito boa. Eram, se eu não me engano, quatro personagens, ou cinco, incluindo uma atriz do... Como é que é o nome daquele seriado, que fez bastante sucesso? Eu parei de ver na segunda temporada. Estavam inclusive dizendo que o Game of Thrones, ele era... ele estava melhor, ou tão bom quanto o Game of Thrones. Como é que é o nome daquele seriado? Meu Deus do céu. E o Silent Hill, não precisa falar, né? Todo mundo gosta de jogo de terror, já ouviu falar de Silent Hill. De qualquer forma, o diretor desses três jogos aqui, ou pelo menos desses dois jogos, e talvez trabalhou, produziu... O Silent Hill é o diretor desse jogo, mas... Veja quem são os roteiristas do jogo. Você tem o Alan Scott. Eu não sei o que é isso aqui, mas Queen's Gambit... Foi um filme bem, assim, famosinho. Provavelmente você não... talvez você não viu, mas... Muitas pessoas bem mais novas, acho que viram, que traz até aquela atriz Anna Taylor-Joy. Annie Taylor-Joy, ou Anya Taylor-Joy. Ela está em vários filmes, inclusive os Novos Mutantes. Ela é uma menina que tem uma espada e tem um dragãozinho de estimação. Ela também está no fragmentado e no vidro. Ela é a menina que a faz amizade lá com uma das personalidades do camarada. A Amelia Gray, ela trabalhou em Mr. Robot. Esse aqui é que me chamou a atenção. Porque esse seriado aqui tem um texto muito bom. Essa série tem um texto muito bom. Eu não sei, inclusive, se essa série continuou. Eu vi, acho que até a terceira ou quarta temporada, não me lembro. E, inclusive, a temporada aqui eu vi o camarada, no final da temporada, ele acorda de um pesadelo. Ou ele vira e fala assim, ó... Bom, enfim, dane-se. Tem um texto muito bom em Mr. Robot. Maniac, eu não sei qual é. E tem esse Barry Gifford. Wild at Heart e Lost Highway. Por que eu estou mostrando isso aqui tudo? Nós temos, pelo menos, dois roteiristas com um bom texto. Confesso que eu não conheço esse cara. E você tem um diretor. Vocês têm um diretor que sabe trabalhar em jogos desse tipo. Então, qual que é a parada desse jogo aqui? Immortality. Imortalidade. Bom, eles apresentam pra gente o nome de uma atriz. Apresentam o rosto dela. Dizem que ela fez três filmes. Ó. Vocês ouviram isso? Meu nome... Deixa eu baixar aqui. Meu nome é... Marissa Marcel. Eu tenho 17 anos de idade. E o meu sonho é me tornar uma atriz de cinema. Eu não sei se vocês foram fisgados pela apresentação desse trailer. Mas eu fui. Eu gosto de trailers misteriosos que não mostram muito do jogo. E que tem propostas ousadas como essa. Eu não sei como esse jogo vai funcionar. Mas deve funcionar mais ou menos na mesma... Na mesma pegada do Her Story e do Telling Lies. E a gente vai tentar descobrir o que que rolou com a Marissa Marcel. Provavelmente vamos ver trechos dos filmes dela. E tem outra coisa. Eu acho que esses subtítulos aqui... Peraí. Eu acho que esses subtítulos aqui... É a visão mais provocativa desde a Eva. Ela inspirou os trabalhos dele. Now She's Making a Killing. E... Dois de tudo. Dois de... Seria um pouco de tudo, mas aqui é dois de tudo. Eu acho que esses subtítulos dos filmes dela... E algumas entrevistas e algumas coisas que nós vamos ver... Tanto cenas dos filmes como pistas de coisas que vão estar escritas... Nos cartazes e nos diálogos, etc. Vão levar a gente à explicação de... Por que ela desapareceu? Se ela tá viva? Se ela desapareceu ou foi sequestrada? Ou o que que aconteceu? Enfim. Eu gosto desse tipo de jogo que faz você ficar buscando pistas e... Indo atrás, investigando. Eu acho que vocês já entenderam isso acompanhando o canal. Porque quando tem trabalhos assim no Cyberpunk... E mesmo nos... Poucos... Poucos não, vai. Nos trabalhos... Nas quests, melhor dizendo, de The Witcher 3 e vários outros jogos... Quando tem essa questão de investigação e tal... Quando tem essa questão de investigação e tal... Eu acho muito maneiro. Fez o Telling Lies que não foi tão bem... E agora ele tá vindo com a terceira tentativa. Vai trazer novos elementos, novas mecânicas de gameplay... Vai trazer inovações, novidades... Nas suas próprias propostas... Resta aguardar pra saber se vai funcionar ou não... E... O que mais eles vão poder dizer pra gente a respeito desse jogo... Futuramente. Se eu não me engano... Sai no final desse ano, 2021... Ou início do ano que vem. Se eu não estiver enganado... Deixa eu ver aqui. É... 2022. Então é isso. Fica de dica pra vocês. Vocês podem ir acompanhando. Não tô dizendo pra ninguém fazer a compra na... A pré-compra, né. Se tiver pré-venda... Não sei se vai ter. Não tô... Aqui incentivando ninguém a fazer pré-compra ou comprar lançamento. Mas se vocês, como eu... Gostam de jogos que são focados em história... Principalmente quando tem um bom texto, né... Uma boa história... E elementos de investigação e tal... Talvez esse jogo seja um jogo pra ficar no seu radar. Beleza? É isso aí por enquanto. Um abração e até o próximo vídeo.